Como completar todas as tarefas, Fortnite e pesadelos, amostra assustadora. Aqui não tem enrolação, então simbora. A única coisa que eu peço, vem na loja de Fortnite, clica lá embaixo e apoiando o criador, eu escolho o Gabriel Jeff na loja. Que Deus abençoe todo mundo que tá na pera, eu tô sempre ajudando vocês, vocês me ajudam de volta. Então vamos que vamos. Acho de destruir câmeras ou torretas. Bom, pra completar essa missão aqui, você vai ter que destruir 5 câmeras ou 5 torretas, você vai ter que cair em um dos 3 locais novos do mapa. Os locais novos do mapa, ou é esse daqui que eu tô caindo, que é o arquipélago aluado. Deixa eu mostrar pra vocês aqui no mapa. Eu tô querendo que é o arquipélago aluado, ou aqui, ou no Covil Crescente, ou no Cisworts RH+. Um desses 3 locais pra você completar essa missão. Eu tô querendo que é o arquipélago aluado, que eu já tô acostumado a completar as coisas lá, então vamos lá. Chegando aqui, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que descer aqui, beleza? Você vai pegar aqui algumas armas e tal, pra você poder se defender. Você vai abrir essa porta, fecha ela, pra galera pensar que não tem ninguém ali. Bom, vai destruir a primeira câmera. Destrói a segunda câmera. Agora você vai vir aqui, você vai correr, e daí você vai destruir a terceira câmera ali. Aí depois, a quarta câmera que tá atrás daquele pilar. Deixa eu mostrar pra vocês, tá bem aqui, é só você destruir ela. E agora você vai vir aqui pra destruir a torreta, tá? Você vai ter que ter a arma pra você destruir aqui essa torreta. Ela tem aí 750 de dano, é só você vir aqui e destruir ela. Destruindo ela aqui, você já vai conseguir completar o desafio tranquilamente, tá? Falta um pouquinho, mas um tiro já eliminando ela. Bom, toquei de novo, nada aconteceu, peguei armas e agora eu vou destruir as câmeras mesmo. Tô nem vendo. Mas você pode fazer isso, né? Destrói ali, destrói a torreta, ou entra numa outra partida e destrói ali a câmera mesmo. E vai completar a missão lá na esquerda em cima. 3x1 completou, tá lá. Ajude a roubar itens de uma vitrine de cofre. Você vai ter que, né, roubar ali. É só você cair no mesmo local que eu mostrei pra vocês, tá? Vem um dos três locais, né, os novos que eu mostrei pra vocês. E agora você vai destruir aqui esse crupee aí, que no caso é esse boss aqui. Se eu não me engano, crupee é o nome dele, porque apareceu no nome do desafio aí anterior. Dos desafios, né, que tinha aí no Fortnite. Agora você vai pegar o cartão dele e você vai ter que entrar aqui dentro, tá? E daí você vai abrir aqui o cofre, depois já abriu o cofre. Você vai entrar aqui dentro do cofre e vai roubar um item, tá? Você vai vir aqui e vai roubar. Roubou, desafio completo. Você tem que fazer duas, tá? Então no caso uma partida e depois outra partida. Ou em dois locais, né? Aí acabou. Causa dano a oponente durante a lua de sangue. Acabei de completar essa missão, eu não tava gravando. Mas basicamente o que você vai ter que fazer? Você vai ter que cair em um desses três locais do mapa novo aí, porque tem os capangas. Ou você pode fazer com os oponentes mesmo da partida. E você vai ter que eliminar eles, né? No caso, causar dano, no caso. Aí você vai ter que causar dano quando tiver com a lua de sangue. Basicamente quando você tiver caindo a partida ou quando você olhar pra cima. Se você ver uma lua de sangue no meio da partida, no céu à noite, é porque tá habilitado pra você completar essa missão. É isso. Marque 50 mil pontos numa sua manobra com a moto de motocross. Pra completar essa missão é bem simples. Você vai ter que cair aqui nesse local aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Você liga. Vai cair nesse local aqui. Ok? Em cima da megacidade aqui, nesse localzinho aqui da ruazinha. E depois de você marcar aqui, é só você cair lá. Bem nesse local. Tem ali e também tem aqui. Mas acho que é só aqui que tem a moto mesmo. E bom, como vocês podem ver, já avistei a motinha. Só você vir aqui na moto. E agora você vai ter que apertar o botão de manobra, tá? No computador eu acho que é o shift. Isso mesmo, é o shift, tá? No controle deve ser ou o quadrado ou a bolinha. Um desses dois, tá? Eu creio. Se você souber, coloca aí nos comentários aí. Aí, ó. Desafio completo. Você vai dar 50 mil. Vai correndo, pula e aperta o botão de manobra. Se você souber, coloca aí nos comentários qual botão que é, tá? Eu não sei ir pra Xbox, pros outros também não. Mas se você souber, comenta aí. Bom, eu espero que eu tenha ajudado vocês a completar todas as missões. Não esqueça, vem lá de ItoFornet. Clica em Apoio em que eu adoro os coreos do Gabriel e o Jeff na loja. Que Deus abençoe todo mundo que tá apoiando agora. Clica no vídeo que tá pra ser na esquerda da tela. Seja no começo ao fim. Fique com Deus. Tchau, tchau.